Neste unboxing, nós vamos cachimbar! Neste unboxing, antes da gente acender qualquer coisa, já peço que dá o like, se inscreve no canal e clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Eu comecei a gravar esse unboxing aqui, tirei o papel da caixa, só que aí a câmera travou. Então vocês não vão ver aqui a saída do papel, uma pena, mas tudo bem. Eu vou falar aqui do Raí. O Raí é um artesão de mão cheia lá de Dondrina, Paraná, e ele mexe muito com madeira e MDF. Também faz algumas coisas de ferro e alumínio. Ele mandou um presentinho aqui e essa caixa aqui todinha de madeira, tem até a runa do Gandalf aqui. Está com um cheirinho gostoso de madeira. O que será que tem aqui? Vamos dar uma olhada? Então, quando você pega a caixa aqui, tem até uma frô aqui. Vamos lá aqui. Tem uma florzinha aqui, que bonitinho. E tem uma cartinha. A cartinha está até chamuscada aqui, queimada nas extremidades, com envolcro dourado. Vamos ver o que tem nessa cartinha aqui. Então a gente tira a caixa aqui, a tampinha da caixa, com as runas. Deixa ela aqui do lado. Eu estou me adequando aqui ainda porque é o primeiro unboxing que eu estou fazendo com esse enquadramento. Então eu estou meio de lado. Vamos ver o que a gente tem aqui na cartinha. Ó, tem até umas runas aí. A cartinha é de próprio punho. Olha só que da hora. Me sinto na Idade Média lendo o negócio aqui. Vamos lá. Saudações. Bom dia, meu nobre amigo César. Bom dia, Raí. Espero que essa carta te encontre com muita alegria e paz. Obrigado. Faz tempo que eu queria sentar aqui e te escrever, mas sabe como é que é? Tanta coisa para fazer e consertar nessa Terra Média que parece que minhas ferramentas não irão dar conta. E como está o Condado? Fiquei sabendo que Bilbo irá dar uma festa. Isso foi o que Gandalf me disse. Ele até me pediu para fazer uma carroça para ele para levar os fogos de artifício. Ele também me pediu outras coisas, um cachimbo mais longo, porque, segundo ele, esses tradicionais estão manchando sua barba e já estão chamando ele de Gandalf o Encardido. Enfim, estou te mandando esse simples presente e espero que aceite de coração. Um grande abraço. Raí Formão Afiado, Terras Distantes, Fevereiro de 2020. Pois bem, então Raí Formão Afiado mandou aqui para mim um presente e, de fato, o Bilbo vai dar uma festa. Todos os Hobbits já estão se preparando aí para acompanhar os desdobramentos. Muito obrigado pela cartinha. Adorei. Bom, então vamos ver aqui o que nós temos aqui neste pacote. O Raí é um artesão de madeira, como eu disse, e ele faz coisas da Terra-média porque pedem muito para ele, mas ele também faz de outros universos, Star Wars. O que você pensar? Imagine alguma coisa de um universo que você gosta, a Caverna do Dragão, The Witcher. Ele faz. Você imagina, ele faz. Desde que seja, ele não faz um móvel, ele não vai fazer um guarda-roupa, mas ele fez o guarda-roupa pequenininho do Narnia, perfeito, em escala, tudo em proporção, tudo com escala. Você imaginou? Ele faz. Ele fez várias espadas do Senhor dos Anéis, tamanho real. É um absurdo. O cara realmente é um elfo mesmo de... Olha isso aqui. Olha que demais. Vem até com o negócio aqui para você prender ele na parede. Olha que demais. É um cachimbo de tamanho médio. O grande seria até os nós ali, os dedos do pé. Já vem aqui com a folhinha do vale comprido. Acredito que seja um vale comprido, ou um velho tobe, um old tobe. E aqui a inscrição em élfico. Pô, sensacional, cara. Pô, não sei nem o que falar, cara. Eu já vou dar um jeito de colocar ele aqui no cenário. Em algum lugar já vai entrar o cachimbo aqui e vai ficar sensacional. No próximo vídeo eu vou dar um jeito de colocar ele na parede. Se vocês querem acompanhar o trabalho do Raí é muito simples. Siga ele no Instagram, no arroba transmutação underline oficial. Ele coloca dezenas de trabalhos dele. Ele faz muita coisa sob encomenda. É só chamar ele no direct. Ele também tem um canal no YouTube que ele mostra passo a passo a confecção de cada uma das peças. É sensacional. Ele faz uns trabalhos pequenininhos, outros maiores. Vocês vão pirar. Olha, ele traz a fantasia para a nossa vida. Raí, muito obrigado. Vou deixar todos os seus contatos aqui. Quem quiser, quer enfeitar seu quarto, seu escritório, a casa, pode ir com ele, porque é feito à mão, customizado, um a um. Eu vou aqui já dar uma arrumada para eu poder cachimbar. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Todos os links estão aqui embaixo. Se você quiser ajudar o canal, é muito simples. Você pode fazer de três maneiras. Curtindo, comentando e compartilhando. Chamando os amigos para conhecer o TT. A segunda forma é comprando seus livros pela Amazon.com.br, usando os links do canal, sem custo adicional. Também pode assinar a Amazon Prime Video com um precinho lá embaixo, sem custo adicional também. Todos os links aqui embaixo. E a terceira forma é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo também. Bom, espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Música 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 Legenda Adriana Zanotto